Desmatamentos, assoreamento de rios, mudanças climáticas. Desperdício na rede de abastecimento e na torneira do consumidor. Falta de planejamento e investimentos na gestão pública. São fatores inegáveis da atual crise de abastecimento de água na região sudeste e principalmente no estado de São Paulo. Os alertas de ambientalistas e especialistas vêm de longa data. Se não mudarmos radicalmente a gestão hídrica, ambiental e a forma como usamos a água, enfrentaremos momentos muito difíceis para a população brasileira, mesmo estando em um país com uma das maiores reservas de água doce do planeta. O que fazer? Esse é o debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a gestão e o uso dos recursos hídricos no Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe desse debate pela web ou pelo telefone 0-11-4930-7356. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Bruna Pavani, especialista em Direito e Gestão Ambiental, oceanógrafa, mestre e doutorando em Ciências pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Augusto José Pereira Filho, professor de Hidrometeorologia do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP e César Pegoraro, biólogo, permacultor, monitor e ecoeducador do SOS Mata Atlântica. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado. A água, abundante em alguns lugares do planeta, escassa em outros. O Brasil é privilegiado. Cerca de 12% de toda a água doce do mundo que circula na superfície estão no nosso território. Mesmo assim, a distribuição é irregular e o descaso de autoridades e sociedade é gritante, principalmente nos grandes centros urbanos. A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, apresenta um dos quadros mais críticos em relação à garantia de água em quantidade e qualidade para o abastecimento da população de quase 20 milhões de habitantes. Então, para começar, eu gostaria que vocês descrevessem qual a situação hídrica brasileira de forma geral e especificamente no estado de São Paulo. Vou começar pelas damas. Bruna. Ok. Da mesma forma que no mundo a gente tem uma heterogeneidade nos espaços com o armazenamento da água, no Brasil a gente também tem isso. Dos 12% que você falou que a gente tem de água disponível, 68% deles estão localizados na região amazônica. Então, para as regiões do sudeste, onde a crise está maior agora, fica mais caro e quase inviável essa transposição das águas. Por acaso, no Nordeste, eles têm cerca de 3% dessa disponibilidade de água. Então, é bem diferente, tipo, uma região com disponibilidade hídrica do que a outra, né? Especificamente para a região de São Paulo, essa crise tem se agravado muito nos últimos anos e não é uma coisa de agora, que a gente viu estourar nesse último mês, dois meses. É uma coisa que já está acontecendo, só que atualmente a gente tem uma mídia muito focada nessa questão. A gente ouve falar sobre crise hídrica quase todos os dias na mídia. Só que o tema que é pouco aprofundado pela mídia atualmente e eles levam para um lado único que seria a falta de chuvas, que não é somente o real motivo da escassez de água em São Paulo. Tem muitos outros motivos que são até mais importantes em algumas medidas do que a falta de chuva. Então, acho que seria mais para isso, né? Para a gente discutir quais seriam esses outros motivos que estariam ligando a escassez de água em São Paulo, né? O Augusto, entra na conversa porque o teu campo aqui é a questão da água e meteorológica, do clima. É isso mesmo. A Bruna tem dito, aliás, o governo de São Paulo tem insistido que a questão é a ausência de chuvas, não exclusivamente, mas muito fortemente. A Bruna está dizendo que não. Como é que você vê essa situação hídrica no Brasil, em sentido geral? Porque a gente tem mudanças climáticas, a gente ouve uma série, na condição aqui de leigo, mas a gente ouve uma série de informações sobre a questão de desmatamento da Amazônia, dos ventos, enfim, dos vapores que bateriam nos Andes e voltariam para a nossa região aqui no Sudeste e com o desmatamento isso fica prejudicado. Que situação estamos e o que esperar para os próximos tempos, anos, adiante? Bom, eu agradeço por poder retornar aqui ao seu programa, né? Parabéns pelo seu trabalho e também por estar aqui na presença dos meus colegas. Parabéns, essa situação é recorrente, não é uma questão de mudanças climáticas, mas sim de variabilidade climática. Isso é recorrente, a maior seca de São Paulo ainda continua sendo a de 1933, a segunda em 1963, essa eu era muito pequenininha, mas eu me lembro dela, e 69 também é uma das mais recentes. O Brasil depende exclusivamente da água que evapora do Oceano Atlântico. Essa água, ela chega à Amazônia por meio dos ventos alíseos, chove muito na Amazônia e quase todos os dias e de lá evapotranspira essa parte dessa umidade que é recirculada por esse sistema de circulação de alta pressão para a região sul do Brasil e também da América do Sul. Este ano, esta alta pressão, ela ficou muito mais extensa e às vezes é isso que acontece. Ela se espicha, se espalha e esse ano ela perdeu de cheio. Aí o volume de chuva é menor. Exato. Normalmente ela vai do Nordeste brasileiro até a África do Sul, uma diagonal, um sistema gigantesco. Então ela alimenta a umidade, alimento de umidade Amazônia e causa seca no Nordeste. Esse ano, como ela se estendeu, abrangeu o Sudeste, Sul do Brasil e aliás o Leste também da Amazônia, que ficou muito seco. Então toda essa umidade ficou confinada e nós vimos lá aquelas cheias recordes no Acre, na cabeceira do Solimões. Então, esse é o padrão desse ano. Agora, se não é a seca mais intensa, por que está sendo tão grave? O que tem diferente da seca de 63? Além de um volume populacional enormemente maior. É exatamente esse fator. No passado, havia então a precipitação, a infiltração da água, o armazenamento dos rios e a evaporação da água de volta para a atmosfera. No período chuvoso, que vai aqui de outubro até março, há maior precipitação do que a evaporação e depois, no outono e inverno, essa umidade sai daqui e vai para a Antártica, fechando um grande circuito da água. Esse é o ciclo da água que afeta aqui a nossa região. Isso continua normalmente, só que como não choveu no verão, o restolho de umidade que havia no local foi evaporando. E mais ainda, nós consumimos essa água. Então, se não choveu e nós consumimos mais e evaporou do mesmo jeito ou mais, nesse período é normal que evapore a água, o resultado é uma escassez gigantesca, agravada pelo tamanho da população. E um detalhe, esses últimos quatro anos foram os mais chuvosos da série do Instituto de Astronomia em 82 anos. O período chuvoso de março, de outubro a março, da série que nós temos, esses últimos quatro anos foram os mais chuvosos de toda a série. Em 2010, foi um recorde, quase bateu o 83, aquele ano de Oninho. Por sinal, o 63 foi o ano de Oninho. Tem essa variabilidade climática, o efeito de Oninho, Laninho, que afeta São Paulo de maneira muito distinta. O Oninho, Laninha, esses fenômenos que se desenvolvem lá no Pacífico, afetam São Paulo de forma diversa. Então, o resultado foi essa escassez. A temperatura, por outro lado, foi muito alta e foi elevada porque não havia nuvens. Então, entrou mais radiação solar. 20% da radiação solar é refletida pelas nuvens. Sem nuvens, sem umidade, menos nuvens. Aconteceu, a superfície evaporou mais. Normal. A gente aquece uma panela com água e a água ali logo vai evaporando, foi o que aconteceu. E o resultado final é essa escassez. Então, eu gostei muito dessa sua abertura, porque ela sintetiza, de fato, muitos fatores associados com essa situação crítica que eu acho que é um grande aprendizado para a sociedade, para o governo, a forma de administrar. Certamente isso vai mudar muito daqui para frente, porque há uma pressão muito forte nesse sentido. Nessa direção. César, bem-vindo novamente ao Melhor e Mais Justo. Qual a tua análise desse cenário? Bom, gratidão pelo convite. É interessante estar aqui para discutir o tema. Bom, a gente tem, como Bruna e Augusto já colocaram, a gente tem uma questão dos ciclos, que não são muitas vezes entendidos pelos gestores. E a gente tem uma questão, como a Bruna colocou, do desequilíbrio. O primeiro desequilíbrio que a gente tem é essa questão da distribuição das águas. Pelo Brasil, mas também a gente tem uma má distribuição populacional. Se a gente for pensar só aqui na região metropolitana de São Paulo, onde a gente está, mais de 10% da população brasileira se acumula aqui. Se a gente for pensar em termos de estado de São Paulo, a gente pula para 25% da população brasileira. E aí, olhando para uma região que tem, além dessa população consumidora do recurso, a gente também tem a região mais industrializada do país. Que usa muita água. O grande, grande desenvolvimento da agricultura, que também é um outro grande consumidor de água. Então, quer dizer, a gente passa a ter uma demanda pela água muito grande e, ao mesmo tempo, não entendendo os ciclos, não entendendo essa relação hidrológica, a gente passa a estressar o sistema. Quer dizer, a gente está consumindo, a gente está precisando mais do que a natureza tem para nos oferecer nessa situação. Então, como o Augusto colocou, de fato, a gente tem uma questão cíclica, que se a gente for parar para analisar, de anos mais chuvosos e menos chuvosos, mas a gente não internalizou isso para efeitos de gestão e de compreensão do cidadão, do usuário de água. Então, quer dizer, quem abre a torneira quer ter água. Não quer saber se esse ano choveu menos, choveu mais, se o manancial está seco ou não está, ou até nem faço ideia de onde é que vem a minha água. O que eu quero é a água e estou pagando por ela. Então, a gente tem um pouco, a gente tem que começar, enquanto cidadãos, a olhar um pouco mais profundamente para a questão, entender mais e melhor o de onde vem e o para onde vai. A gente tem que se entender como parte do sistema e não só esperar que caia do céu e esperar que o governo faça, as concessionárias façam aí a mágica do aparecimento do recurso. A gente tem que entender que a gente faz parte, a gente tem que influir na nossa forma não só de usuário, mas também de eleitor, de contribuinte e de consumidor de água. O que eu estou fazendo com a água? Então, quer dizer, a gente tem campanhas, por exemplo, mostrando que houve redução no consumo em alguns bairros e em algumas classes sociais. Contudo, o consumo ainda está acima do que a ONU recomenda como interessante, necessário para um dia. Quer dizer, então a gente ainda tem que fazer a lição de casa, a gente tem que melhorar, enquanto cidadão, a nossa postura e também acompanhar e cobrar das autoridades de fato que a gente tenha uma melhor gestão, que a gente tenha uma melhor rede de distribuição, os nossos mananciais protegidos, a recuperação dos mananciais, que também são para a gente uma garantia, uma grande caderneta de poupança das nossas águas. Para o futuro, o que aliás é muito difícil num cenário de uma cidade super povoada, super impermeabilizada, como não uma cidade, uma região metropolitana como a nossa, onde grande parte das áreas de manancial já foram tomadas, incluído por moradias, etc. Pois é, então temos que ampliar a nossa percepção e a nossa atuação. A gente tem que ver que não existe mágica no mundo que a gente vive. Tudo tem uma procedência e tudo tem um destino. E a gente está aqui no meio e a gente tem que tomar cuidado para que a nossa atuação nem gere uma sobrepressão na origem e também não degrade o destino, não seja um ciclo mal realizado e que para o futuro sempre causa desastre. Agora, Bruno, essa racionalidade que o César está evocando, que será necessária, é necessária, mas é possível? É possível alcançar um certo equilíbrio no uso da água, contemplando seus vários atores, estando os atores ambientais, digamos, os ciclos das chuvas, enfim, da água e a gestão pelos nossos representantes, pelos governos, pelos poderes públicos e ao mesmo tempo dos atores sociais, que somos nós, usuários desse bem finito e a gente teria que usar melhor, usar mais racionalmente, participar da gestão desse recurso. É possível? Sim, é possível, mas a gente precisa de uma grande modificação no pensamento das pessoas e também na modificação do pensamento do governo. O governo, ele tratou a crise como inexistente durante muito tempo, sendo aberta no último mês, praticamente. Então, essa falta, tipo, até a Ana e o Daê, tipo, indicaram isso, indicaram que ele estava tratando a crise como limitada e, na verdade, o que a gente tem de mais limitado é a água. A crise já estava, tipo, super alta, quando, na verdade, o governo não estava tratando com uma situação tão crítica assim. Por tratar isso como situação simples, teve falta de planejamento e essa falta de planejamento e adequação das infraestruturas e campanhas para incentivar a redução da água, o uso racional da água, incentivaram a maior extração, a maior captação da água e, com isso, a gente tem hoje uma crise super em alta. A Ana... A Agência Nacional das Águas. Recomenda, recomendava, tinha uma autórga d'água de, acho que 24, 24 milhões de litros, de, deixa eu ver, 24 mil litros por segundo com o governo do estado de São Paulo. E mesmo já sendo um número super grande só para a região metropolitana, por muitos meses seguidos, o governo retirou mais de 3 mil litros por segundo a mais do que essa autórga que ele tinha. E isso foi através de investigação, o Ministério Público entrou, tal, foi... Mas mesmo assim, só foi reduzir para baixo do que era o otorgado, agora que a gente está em crise, que a população entrou com bônus, né, na conta de água também e a população está entendendo um pouco mais da crise, está tipo, por mais que, não por todos os motivos que a crise é gerada, mas tem um... Está entendendo que tem crise, né? Isso, já é um bom começo, né? Já está entendendo, então está modificando um pouco o seu uso, né? O seu comportamento, pelo menos nesse momento, né? Isso. Eu preciso fazer um intervalo, a gente terminou esse bloco, mas a gente vai continuar com esse importante debate daqui a pouquinho, não sai daí, até já. Tchau. 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 Tchau.